Eu tenho 57 anos, eu fui com 18 para a Alemanha, onde estudei design gráfico, lá fiquei 7 anos. Voltei para o Brasil, entrei em propaganda, lá trabalhei também em estúdio gráfico, em agência. Cheguei no Brasil, comecei a trabalhar em agência de propaganda, acabei saindo, fazendo a minha própria agência, trabalhando com meu sócio, a gente fez a Almap BBDO, fez uma agência que deu um super certo durante 25 anos. E depois, quando eu fiz 50, eu achei que estava na hora de dar uma parada, mudar de vida, fazer uma coisa diferente. A gente vendeu a agência, vendemos, saímos, e aí eu falei, bom, o que a gente faz? O que a gente vai fazer como família? A gente decidiu vir para o Havaí, a gente acabou construindo essa casa, e é um projeto familiar, de fazer, bom, vamos fazer um sabático no Havaí, aí dá chance de eu poder pintar, pegar onda, surfar, enquanto o corpo aguenta. E a Tio Strong, o Beto, ele me mandou uma mensagem e falou assim, ó, você não gostaria de fazer umas imagens, ou fazer umas camisetas e tudo? Eu falei, olha, a ideia não é ruim não. E aí eu entrei no site da Tio Strong, comecei a olhar, comecei a pesquisar, e aí eu vi que é uma marca muito, mas muito, muito bacana. Foi o fato de eles serem autênticos, eles estão dentro do universo do surf, sem ser, sem estar usando o surf só, eles fazem parte do surf. Então, eu vi que as pessoas que representam a marca são pessoas legais, são pessoas, os embaixadores da marca, são pessoas que são cool pra caramba, não são os grandes surfistas, não sei o quê, muito pouco oba-oba, mas muito autêntico. Eu inspirei a coleção naquilo que eu tô vivendo aqui, a minha vida no Havaí. Então, por exemplo, a primeira que eu fiz foi a do coração. E a coração, cara, é uma homenagem ao surf, é o esporte que a gente escolheu como atividade. É mais do que um esporte, é quase que um estilo de vida mesmo. Então, o coração mostra que tá cheio de onda dentro do coração da gente, de quem pega onda. E eu comecei a desenhar intuitivamente, saiu essa imagem que eu acho bem forte, bem bacana. A segunda que eu fiz foi uma, quase que uma homenagem ao meu filho, que tem os cabelos bem enroladinhos assim, ele vive no North Shore, e a vida dele é tubarão, onda, surf. E aí eu coloquei quase que o meu menininho lá com um pequeno Netuno, com um garfinho na mão, de três dentes, como se fosse um pequeno Netuno do North Shore. A outra camiseta que eu fiz foi uma que eu queria fazer um toque mais feminino. Aí eu peguei a flor de lótus, e eu vi que a flor de lótus tem uma forma muito parecida com a prancha de surf. Aí eu fiz uma flor de pranchas, e eu chamei de surf lótus. Então a prancha é uma margem muito lúdica, bem simples, bonita, e eu acho que tem tudo a ver com a nossa vida aqui também. Eu pintei um quadro que eu gostava muito, que é um peixe cortado ao meio, e a bandeira do Japão aparece como se fosse o sol nascente à coluna vertebral do peixe. E aquilo eu gostei bastante com aquela faca japonesa, e aí eu falei, ah, acho que dá uma camiseta bacana, e fiz um surf em Japão, até em homenagem às Olimpíadas que estão vindo aí, eu achei que é uma imagem bacana de fazer. E por último eu fiz uma imagem que representa muito o lugar que a gente vive aqui, e o nosso dia a dia, que é uma cabeça falante, que fala pra caramba, e a língua é uma prancha, uma triquilha, e na cabeça, no cérebro, só tem onda. Ou seja, é muito do monotema do North Shore durante a temporada, é onda, é onda, 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 onda. É o tal do espírito aloha, que é muito difícil de você definir, porque aloha é usada pra tudo, mas ele tem uma raiz que é uma maneira de ver a vida mais calma, né, tenha mais relaxada, mais com um pouquinho mais de cuidado no detalhe, de curtir o momento, de curtir a vida, não correr, não se expressar, não se estressar. E eu acho que legal, porque essa marca, a Too Strong, tem muito a ver com isso também, né, Stay Chill tem tudo a ver com o espírito aloha. E tem a ver com pura vida da Costa Rica, tem a ver com o axé da Bahia, tem a ver com o tudo bem brasileiro. Eu acho que são expressões que, no fundo, no fundo, elas são todas conectadas. É você baixar um pouquinho a energia que você gasta em coisas que não são importantes e se concentrar naquelas que são.